As campanhas eleitorais vêm aí e a dúvida do momento é quem serão os candidatos que vão disputar o próximo pleito. Mas você já parou para pensar, no caso dos prefeitos, quem são seus vices? Aliás, lembra quem era o vice do candidato que votou nas eleições de 2008? No momento eu não me recordo, não. Apesar de coadjuvante, o vice tem papel importante no cenário político. Quem não lembra de João Goulart, que assumiu a presidência da República depois da renúncia de Jânio Quadros e antecedeu um momento crítico da democracia brasileira, que foi a ditadura militar de 1964? Ainda José Sarney, que assumiu a presidência depois da morte de Tancredo Neves e foi responsável pela redemocratização do país. Quem não lembra ainda de Itamar Franco, que assumiu a presidência da República depois do impeachment de Fernando Collor? Viu como é importante saber quem é o vice? O vice acaba também assumindo um papel importante para tentar melhorar a imagem do candidato. Se, por exemplo, você tem um candidato mais cisudo e isso precisa ser suavizado, o vice pode cumprir esse papel. Se você tem um candidato que é muito político e que a população acredita que não tem um preparo mais técnico para assumir o cargo, o vice também pode assumir esse papel. Em Fortaleza, apenas o PDT já escolheu o vice, que estará ao lado do pré-candidato do partido, Eitu Ferrer. Não se administra o poder público, a máquina pública só. Nós temos que procurar parcerias. Parcerias com os partidos, portanto com as coligações, e parceria para apoio político-administrativo depois da eleição. Ainda na capital cearense, o PMDB deverá ser o vice na chapa do PSB, partido do governador Cid Gomes. Assim, o PT da prefeita Luiziane Lins perde dois importantes aliados na disputa de outubro próximo. O vice sempre é muito importante na chapa, porque além de consolidar a chapa com os apoios fundamentais, o vice, além de ter a importância da vice, tem a importância do tempo de televisão do PMDB, o PMDB que é o maior partido, por isso tem o maior tempo disponível para oferecer e para que possam passar suas propostas à população de Fortaleza.